O mais próximo que eu consegui ser do que ele é de homens, de pessoas, de caráter. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, portando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no Jequitibá. O Jequitão teve a ideia de ir na gravadora, que ele era mais velho, cuidava mais dos negócios, né? Aí falou com o presidente da gravadora e pediu um adiantamento, né? Pelo próximo disco que a gente ainda iria gravar. E aí pagamos aquelas continhas ali, pegamos o dinheirinho pra botar gasolina no Fusca e fomos fazer esse show. Então eles sofreram bastante, mesmo depois que aprenderam muita coisa comigo. E aprenderam, mas era difícil, foi o que eu falei. Tempo se ganhar dinheiro em circo. Jess, eu te procurei pela cidade inteira. Você deveria saber onde encontrar um cowboy solitário, Mary Louise. Oh, Jess, nós precisamos conversar. Eu não tenho nada, 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 nada pra conversar com você, Mary Louise. E meu nome era Johnny. Ei, Johnny. Ei, Johnny. Eu vou ao banheiro e quando eu voltar eu não quero encontrar essa moça aqui no seu bar. Tá bom, Jensen? Os circos tinham que ter uma peça pra atrair o público, né? Que a dupla não era tão conhecida. Primeiro faziam a peça pra depois poder se apresentar. Tinha um rapaz que ele já trabalhava há muito tempo com teatro de circo, com duplas, né? Aí ele falou, não, vou, então vou procurar uma peça pra nós. E trouxe pra gente um tal de pistoleiro da ave-maria. Equalmente, whisky pra todo mundo. E por minha conta. Esse lugar não é apropriado pra uma senhorita que nem você. Mas pode ficar tranquilo, porque eu te protejo. Assim. Ei, bravo. Você não deveria importunar moças acompanhadas? Sinto muito. Ei, Johnny. Pode ficar com o troco. Nós fizemos durante uns dois anos, quase. Ai, nós fizemos três anos mesmo. Porque foi no final de 70, gravamos 60 dias. É, dois até três anos. Eu disse, 300 dias apaixonado, que saiu no final de 77. Aí começou a acontecer o contrário. Aí o povo já não queria mais ver a gente atuando ali, né? Não esperava acabar a peça, né? Queria ouvir as músicas, que tocava muito no rádio. Vamos cantar. Foi assim que nós penduramos a chuteira. O Brasil perdeu dois grandes atores. Dois grandes atores. E continuamos com a nossa música. Foi um dos grandes atores apaixonados. Foi um dos grandes sucessos. Foi o nosso primeiro disco de ouro. Foi aí que a nossa história mudou. Era um domingo à tarde. Começou a chover. Passamos a ponte. Começou uma subida assim. Aí encravou. O motorhome foi parando. Encostou no barranco. E a gente já estava... Ia perder o show mesmo, que estava o tempo passando. E a gente ali desanimado. Não dá. Não dá. Quanto mais a gente tenta, mais esse carro afunda. Precisava de 30 homens para exatolar essa lante. O que aconteceu aí, companheiro? Tudo bem, amigo? Tudo bem. Você poderia ajudar a gente aqui, que o nosso carro atolou? Ah, claro. Não se preocupe, porque de força é com a gente mesmo. Só um minutinho. Cambada! Vamos lá, cambada! Vamos ajudar a empurrar o carro aqui, ô! Bora! É de moleza! Bora, cambada! Ô! E aí? Ia passando um caminhão cheio de jogadores de futebol, o pessoal ia jogar bola na fazenda vizinha lá e parou o pessoal para ajudar a empurrar. Ae! Vai! Vai! Ae! Ae! Aê! Obrigado, gente. Salvaram nas suas vidas, viu? Eu conheço vocês. Vocês são aquela dupla sertaneja que canta 60 dias apaixonado, né? É, gente. São nós, sim. Chitãozinho. Olha, que tal se vocês cantarem a sua música pra gente? Olha, moço, a gente ia adorar, mas a gente tá atrasado pra um show que fica 50 km daqui. Aê, mo, valeu. Obrigado, hein? O cara falou obrigado? Mas como assim? A gente ajudou vocês. Seria justo que vocês retribuíssem a gente cantando uma canção lá. Vamos cantar, lógico. Vamos cantar. Viajando pra mato, trouxe a parecida do tabuado. Lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda, pequena, por Deus confesso desconsolado. Mudei o jeito de ser, rependo pra esquecer 60 dias apaixonado. Deixei a linda, deixei a linda, deixei a minha própria vida. Deixei 60 dias apaixonado. O Somos Apaixonados é a primeira faixa do disco que tem fio de cabelo. Mas a gente gostava muito do fio de cabelo. Tanto que nós colocamos na sequência a segunda música do LP, fio de cabelo. A gente não esperava que a música fosse... A gente achava que o título era mais sugestivo, né? Somos apaixonados do que fio de cabelo. Fio de cabelo, por botar o nome de um disco, por isso que ela entrou na segunda faixa. Mas a gente sabia que ela ia ser a música que ia fazer sucesso. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor As duplas falam que existe a música Taneja antes e depois de Estitãozinho e Estoró. A gente fala que existe antes e depois de Fio de Cabelo. Porque em um ano ela vendeu mais de um milhão e meio de discos. É engraçado que a gente ouve o Fio de Cabelo hoje, aquela gravação lá de 1982. A gente parece que a música é atual. E é a partir de Estitãozinho e Estoró e dessa gravação de Fio de Cabelo Que se descortina um novo horizonte para a temática das músicas sertanejas. Meu coração sofrendo tanto por você Chitãozinho e Estoró São segredos da paixão por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar O melhor do Brasil, Chitãozinho e Chororó Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinónimo de amor é a paz A gente ficava super orgulhoso. As primeiras tentações da TV eu me recordo que a família toda corria para a sala Era uma festa, né? Era tipo assim uma final de campeonato. A dopla que gravou com Jair Rodrigues É, Chitãozinho e Chororó A Majestade do Salve A Majestade do Salve